Muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, acordar cedo sentindo essa brisa de Manaus, um céu praticamente nublado aí, mas no fundo você pode perceber que o céu está azul para trazer muita coisa boa nesta quarta-feira, dia 18 de dezembro de 2019, o ano está acabando, o ano está acabando, o que você fez de bom nesse ano, fez planos, realizou alguns sonhos, alguns projetos, então vamos compartilhar, vamos compartilhar essa coisa boa, se não conseguiu realizar esse ano, ah meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, vamos juntos em 2020 realizar todos esses planos e esses sonhos que você colocou no papel, vamos tirar do papel porque a partir de agora a gente segue junto até 2020 nessa pegada bacana, Ana, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, você que acompanha a gente todos os dias aqui no 6 Horas Notícias, muito obrigado pela sua audiência, sabe que aqui você sai sempre bem informado, as primeiras informações se acompanha aqui na TV em tempo no 6 Horas Notícias, a gente toma um café junto com muita informação e você sai de casa sempre bem informado com informações de trânsito, com informações do tempo, previsão do tempo, você sai informado com as últimas notícias, os fatos que aconteceram nas últimas 24 horas, então vem com a gente, participa comigo através do nosso WhatsApp, está aí na tela, 993276649, 993276649, eu quero saber de você, se você conseguiu realizar seus sonhos, seus projetos esse ano, compartilha, vamos interagir, e claro, se quiser comentar as reportagens que nós vamos exibir hoje, as informações, as notícias do dia, pode comentar, eu leio aqui a sua mensagem, a gente interage junto aqui no 6 Horas Notícias, agora 6 horas e 2 minutos, ó, vamos começar o programa mostrando o trânsito, cadê? Coloca aqui na tela do 6 Horas o trânsito, a imagem do trânsito, como é que está o trânsito nesse momento, ali na avenida, qual avenida minha diretora? Efigênio Salles? Ah, avenida Efigênio Salles, qual sentido? Esse é sentido bairro, né? Centro bairro, ou, é, centro bairro, né? Sentido centro bairro, o trânsito já começa a ficar bem movimentado a partir de agora, 6 horas e 3 minutos, o pessoal que está indo para o centro da cidade, ou indo para o bairro, tem que ter muita atenção, ali na Efigênio Salles, porque daqui a pouco começa a aumentar os fluxos de veículos, e é importante você estar atento no trânsito, né? É importante você estar atento no trânsito, para que não aconteça um acidente, tem muita gente que está de ressaca hoje, né? Tem gente que retirou férias, mas muita atenção, já já a gente volta a falar do trânsito, né? Já já a gente vai falar do trânsito, inclusive quero pedir desculpa aí pela minha voz, né? Ontem deu uma falhada na voz, e a gente está um pouquinho louco, mas já estamos sendo medicados, a gente está fazendo um treinamento e um tratamento aí de aquecimento vocal, e vai ficar tudo bem amanhã, tá bom? Mas vamos começar o programa falando das informações do interior do estado? Roda a vinheta aí, minha diretora, com notícias do interior. De Manaus para Tefé, a Guarda Civil Municipal prendeu um casal por falsificar um bingo beneficente da maçonaria. O que era para ser uma coisa bacana, benéfica à população, virou um verdadeiro tormento. Marcelo Macedo tem os detalhes aqui na tela do Seis Horas. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem. Márcio, na última segunda-feira, foi realizado aqui no município de Tefé o bingão da maçonaria. Este bingo tem o objetivo de arrecadar fundos para distribuição de cestas básicas para as famílias carentes do município de Tefé. Márcio, até aí tudo bem. O problema é que a Guarda Municipal prendeu um casal que estava falsificando as cartelas. A direção da maçonaria só descobriu porque o ganhador de 5 mil reais estava com um selo diferente do original. O casal, claro, foi preso na sua residência e os dois foram encaminhados para a delegacia do município de Tefé para os procedimentos cabíveis. Que situação, né, Márcio? Eu volto com você ao estúdio. Ainda bem que nós temos você aí, Marcelo, para acompanhar essa situação e fazer as denúncias aqui. Obrigado aí pelas informações. Agora, as pessoas se aproveitam do coração bom, da solidariedade, né, desse espírito natalino, né, que está chegando agora, fim de ano, e aí os criminosos se aproveitam disso e passam a aplicar golpes. Então, minha dica para você que está acompanhando o nosso programa, não só aqui na capital, como no interior, fique atento, procure saber a procedência, nesse caso aí, procure saber se a organização do evento emitiu aquele documento de forma correta, se é real, se é verdadeiro, se não há uma falsificação, porque os bandidos, eles atuam em todas as áreas. Então, fique atento, procure saber de verdade se aquele documento é verdadeiro. Agora, de TFE para Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de madeira sem documentação de origem. O proprietário da carga não foi encontrado. Nosso querido Jackson, salva a terra, traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. O acidente aconteceu no quilômetro 162 da BR-174. Lá é conhecido como a ladeira da Maria Será. Constantemente é registrado algum tipo de acidente naquele local. O último foi esta carreta que você vê aí no seu vídeo, onde ela tombou, derrubando aí várias madeiras. O proprietário pediu ajuda de uma plataforma. E o dono dessa plataforma chegou a acionar a Polícia Rodoviária Federal. O que estranha é que, ao chegar no local, o dono do caminhão se evadiu. Havia quatro pessoas próximas do veículo. No caminhão baú havia madeiras. Essa madeira não havia documento. As quatro pessoas que estavam no veículo chegaram a ser detidas e levadas até a delegacia. Em depoimento à polícia, eles negaram ter qualquer tipo de envolvimento e conhecer o proprietário do veículo. Já que, segundo eles, eles estavam apenas consertando o caminhão. Logo em seguida, eles foram liberados e a carga toda apreendida. E está lá no quilômetro 42 da BR-174. Eu volto com você aí no estúdio. Grande salva a terra. Obrigado pelas informações. É como eu estou te falando. Nossas equipes estão espalhadas pelos quatro cantos da cidade e também pelo interior do estado. Para trazer informação para você em tempo real. Falando em flagrante, está chegando flagrante aqui no Seis Horas. Traz aqui na tela. Traz aqui, traz aqui. Marquinho, pode soltar aí o flagrante que a gente recebeu através do 993276649. Olha, é um flagrante de uma balsa. Uma balsa com vários containers. E olha só o que vai acontecer. O perigo dos ribeirinhos. Nós recebemos esse vídeo através do nosso WhatsApp. 993276649. Você pode enviar o seu vídeo também, denúncia, para a gente mostrar aqui no Seis Horas. Olha só a situação. São ribeirinhos. O telespectador só não enviou o local, né? Mas, pelo que eu estou vendo aí, deve ser no Solimões, né, minha diretora? Ah, não. Não, pode ser Solimões. Não, não é Solimões, não. Não é Solimões, não. Mas, olha só. Uma balsa descontrolada. Descontrolada. Sai arrastando tudo. Olha só. Arrastou a vegetação. E quebrou o porto desses moradores aí. E olha só. Olha só o estrago. Ainda bem que ninguém se feriu. Ainda bem que ninguém se feriu. Mas, olha o estrago que essa balsa, com esse rebocador, causou a esses moradores, né? Já eram ilhados. Ficaram mais ilhados ainda agora. Que pena, que pena. Se você tiver informação aí, passa para a gente aqui, para o nosso WhatsApp. O número é o 993276649. 993276649. Dá para ver o rebocador aí, ó. Na verdade, o rapaz que está filmando, ele está filmando do rebocador. Puxador. E aí, ele não conseguiu controlar. Eu espero que o proprietário da empresa consiga indenizar os ribeirinhos, né? Porque a gente está mostrando flagrante. A gente espera que chegue até as autoridades para que alguma providência seja tomada. Tem placa dos caminhões, tem tudo aí. Agora vem para mim aqui, vem para mim, Marquinho. Porque o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado ontem dentro de um saco no ramal Uberê, próximo ao ramal do Brasileirinho, na zona leste daqui de Manaus. O nosso querido repórter, Tarcísio Laime, tem os detalhes aqui na tela dos 6 Horas. A vítima aparentava ter entre 40 e 45 anos de idade. O homem apresentava diversas perfurações na cabeça e sinais de tortura pelo corpo. A polícia acredita que ele tenha sido executado em outro local e desovado no ramal, em uma espécie de ribanceira cercada por mata. O corpo foi encontrado por populares facilmente, porque estava pendurado em um arame enfarpado dentro de um saco. Depois que a polícia confirmou o encontro do cadáver, os peritos foram acionados e realizaram a remoção. Ainda não há informações sobre os autores ou motivação do homicídio. Grande Tarcísio, obrigado pelas informações. Ó, é importante você que está acompanhando os 6 Horas, se tiver alguma informação, eu sei que a nossa audiência, apesar de estar cedo, mas é muito grande, se você tiver informação desse tipo de crime, passa para a gente, passa para a polícia, 181 190, sua identidade vai ser mantida em sigilo e a gente vai colaborar para que a delegacia de homicídio, do meu amigo Paulo Martins, que está à frente lá, o delegado, consiga elucidar mais esse homicídio que aconteceu na Zona Leste. Praticamente, tem todas as características de um acerto de contas, uma execução, um acerto de contas que aconteceu lá no ramal. A gente sabe como é perigoso o ramal do Brasileirinho e as adjacências, e os caras usam crime organizado, os traficantes, os bandidos usam essa região para jogar corpos provenientes de acerto de contas, como eu falei. Agora, 6 horas e 11 minutos, vem comigo aqui, baixinho, porque... Ei, Marquinho, coloca imagem aqui, olha só a situação dos moradores de São Gabriel da Cachoeira. Isso aí está acontecendo com frequência, com frequência. E não é de agora, não, isso aí. Anos, ó, e coloca anos aí. Muito tempo que isso vem acontecendo. Os moradores têm que conviver com essa situação insalubre de um lixo, de uma lixeira viciada. Os moradores de São Gabriel estão sofrendo com essa situação. E o Ministério Público Federal, aqui no Amazonas, já comunicou ao prefeito, já recomendou ao prefeito do município, Clóvis Moreira Saldanha, uma série de medidas para regularizar a destinação do resíduo sólido do município. Porque isso aqui não é... Não são os moradores que colocam lá, não. Isso é o próprio município. E aí, entre as medidas, está a suspensão imediata desse depósito e uma queima de resíduos nesse lixão da cidade, que vem acontecendo. O Ministério Público já determinou que a Prefeitura acabe com isso. Já recomendou também a apresentação do plano para recuperar a área degradada e para elaborar um cronograma de conversão do local em aterro controlado e licenciamento da área para a construção definitiva de um aterro sanitário decente, sem interromper a coleta regular de lixo no município. Ou seja, o seu prefeito, o seu Clóvis, por favor, obedeça o Ministério Público Federal e faça o que tem que fazer. Em benefício da população. Porque isso aqui está causando um transtorno terrível. Não só à população, como ao meio ambiente. Isso aqui é um crime ambiental. Crime ambiental. Porque, uma coisa eu digo, verbas são destinadas aos municípios do interior do Estado para que eles possam adotar medidas de prevenção, combate a crimes ambientais, prevenção, tudo isso. Inclusive, tem verbas destinadas à construção de aterros sanitários decentes, sem agredir o meio ambiente. Então, seu prefeito de São Gabriel da Cachoeira, vamos obedecer ao Ministério Público Federal. Porque, se isso não acontecer, a chapa vai esquentar. A gente vai continuar puxando a orelha. E eu peço a colaboração da população de São Gabriel, que assiste o nosso programa, não só através da internet, como também através da TV em Tempo, que é espalhada pelo interior inteiro. Então, continue mandando suas denúncias, continue enviando mensagens, fazendo suas denúncias. Porque a gente vai cobrar. A gente vai cobrar. Vai cobrar da Prefeitura e uma medida do Ministério Público, se caso o prefeito não obedecer. Isso é inadmissível. Estamos já em 2020, entrando em 2020, e esse tipo de situação ainda acontece. É o que eu digo. O cara acha que está lá no interior, em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, acha que não, ninguém vai saber. Vou fazer aqui, ninguém vai saber de nada. Conversa afiada. Que com o Paz Barreta aqui, a chapa esquenta. Vem comigo aqui, Anderson. Olha só, traz aqui uma idosa. Ontem, 6 horas e 15 minutos, uma idosa. Saímos de São Gabriel para Manaus agora. Ela morreu depois de ser atropelada na tarde de terça-feira, em uma avenida no bairro Coroado, na Zona Leste. A Samara Maciel está ao vivo com a gente. E traz aqui os detalhes. Traz a Samara para mim aqui, porque é uma triste notícia. Ah, ela ainda não está pronta, não? Porque isso é uma triste notícia que aconteceu no trânsito. Né? Trânsito, um atropelamento. E a gente não tem detalhes ainda de como tudo aconteceu. Não sei se ela foi atravessar de forma imprudente, não sei se o motorista vinha em alta velocidade. O fato é que mais uma tragédia aconteceu aqui na cidade. Né? E muitas vezes, o que acontece? As pessoas não tomam precaução, não se previnem desses acidentes. Querem atravessar fora da faixa. Às vezes tem uma passarela e a pessoa não atravessa na passarela. E a informação que chegou agora para a gente é que, infelizmente, essa idosa foi atravessar fora da faixa. Né? E aí, trânsito intenso, no coroado, ela não prestou atenção ou o motorista não prestou atenção, bateu, colidiu com essa idosa, a idosa caiu, ainda estava com vida. E aí, um outro veículo, também um outro condutor, não percebeu que estava com o corpo no chão e atropelou. Essa idosa tinha 60 anos. Infelizmente, uma tragédia no trânsito que a gente tem que noticiar. Mas é importante você estar atento, meu amigo. Sabe? É importante você que é motorista, fique atento. ou que... Transcrição e Legendas Pedro Negri Onde um adolescente indígena Pode trocar aqui Marquinho Pode trocar Porque um adolescente indígena de 17 anos Foi apreendido Tá aí ó Esse aí ó Foi apreendido na tarde de terça-feira Ontem Sabe o que ele fez? Ele simplesmente matou o próprio tio Identificado como Reinaldo Miquiles De 23 anos Ele matou com golpes de terçado A Samara já tá com a gente aqui? A Samara tá com a gente aqui Vai trazer detalhes desse crime Ô Samara É triste quando a gente vê famílias Se destruindo Né? Dessa forma tão trágica Você tem informação de Da motivação que levou Esse menor de idade a matar o próprio tio? Muito bom dia pra você Tá acompanhando 6 horas notícias É começando a quarta-feira Com uma notícia Não muito agradável Como você falou É uma briga Entre famílias Eles dois Estavam bebendo No dia 11 de dezembro Eles acabaram brigando Até então Nós não sabemos O que que causou Essa briga Aí no meio da discussão Eles tiveram uma luta Corporal Aí nesse momento Quando eles terminaram Nessa luta No calor da briga O adolescente pegou Esse facão Esse terçado E golpeou o tio dele Três vezes Na região do pescoço Mas quando foi No terceiro golpe O tio dele morreu No local Que é o Reinaldo Miquiles Como você falou De 23 anos de idade Esse adolescente Ele fugiu Desse município Porque ele morava Numa comunidade indígena Satere Maué Lá em Barreirinha E ele fugiu Pra uma área de mata E depois foi se esconder Uma outra comunidade indígena Onde ele soube Que a polícia Estava à procura dele Estava fazendo Uma operação Naquela região Pra capturar ele Quando o cacique Dessa tribo Em que ele estava Se escondendo Descobriu tudo isso Logo ele não contou Com peça Né Márcio Ele pegou Esse adolescente E entregou ele Pra polícia E agora Ele está No distrito de polícia Lá do município De Barreirinha E está aguardando Aí os procedimentos Que como é menor Tem que ser a justiça Obrigado Samara Pelas informações Gostei desse seu blazer Muito bacana A cor está muito bonita Verde Combinando com o fundo Aí com o cenário Que você está Né Um verde bem bacana Aí Um verde claro O verde Né É Amazônia Muito obrigado Daqui a pouco A gente volta com você Samara Olha Ainda falando Dos casos de polícia Já já A gente vai falar Sobre um caso De um jovem De 22 anos Que foi executado A tiros Dentro da própria casa Na Zona Oeste Já já A gente vai fazer Um rápido intervalo E a gente volta já Me traz as fotos Aí minha diretora Você Você Que está mandando foto Tem foto já aí No 993276649 Pode mandar foto aí Que a gente vai mostrar Aqui no programa E também Pode mandar sua mensagem Denúncia É Também vídeo flagrante Pode enviar pra gente Agora Seis horas E vinte minutos A gente vai fazer um rápido intervalo E volta já Não saia daí E volta já